Goiânia! Então aqui o famoso boi no rolete Tradicional boi no rolete Efe o barato em baixo Eu vou passar a barato no rolete Efe o barato no rolo Morte o barato na limão A cita de rádio Teve o barato no rolo Aí 20º Maremotos Vamos ver o bicho ali então Aí o bicho Já tá assado, parou até de rodar Beleza então No evento a gente Continua Benaz